Bom dia, gente! Então, eu voltando aqui, gravando esse suporte aqui que eu achei no lixo. Olha que lindo! Atrás dele, ó. Então, eu coloquei essas plantinhas aqui, ó. Fazia tempo que eu queria um suporte desse. E agora eu consegui, né, no lixo. Olha, gente, esse vaso. Eu... Uma amiga minha que fez pra mim, e essa orquídea... Esta orquídea aqui, eu achei também no lixo. Tava jogada lá. Eu plantei aqui. Vamos ver. Olha aqui minha suculentinha. Esse vasinho aqui que eu fiz, ó. O sol, né, tá? Não dá pra ver direito. Esse vasinho aqui eu fiz. Esse daqui eu comprei de uma amiga minha. Tá nesse suporte que eu achei. Olha que lindo! Então, vou mostrar pra vocês... Algumas novidades que tem aqui. Essa daqui você já sabe, né? Ali, ó. Essa daqui eu plantei nesse vaso que eu comprei da minha amiga. Olha aqui como que tá lindo esse daqui. Olha essa lambarada que linda. Bom, voltando aqui, ó. Onze horas no caixote. Meu pé de coco eu ainda não mexi nele. Gente, isso aqui eu vou tirar daqui. Olha. É orquídea. Eu também achei no lixo. Olha. Vocês vão falar que eu fuço lixo, né? Não é? É que eu cato reciclagem. Então, eu acho as coisas... Olha que lindo. Eu me dei uma dó quando eu vi ela jogada assim. Então, eu trouxe e eu vou plantar ela. Essas orquidinhas. Olha. Que bonitinho. Minha renda portuguesa no caixote. Olha minha outra plantinha aqui atrás. Essa aqui é uma mudinha de jabuticaba. Essa aí é a minha orquídea da terra, né? Eu deixei ela no sol e ela amarelou um pouco. Mas, tudo bem. Essa samambaia tava na minha filha. Ela não cuidou bem. Eu vou dar um trato nela. Eu fiz esse arranjinho aqui. Prantei esse catuzinho. Então, gente. Olha a minha caluchoe aqui, ó. Olha a novidade. Vocês lembram da caluchoe que tava plantada no vaso que eu fiz de cachecol? A dica de Magui lembra, né? Dica de Magui. Olha. Gente, a florzinha dela. Olha como que ela cresceu. Como que ela se deu bem nesse cachecol. Nesse vaso de cachecol com cimento. Essa samambaia era da minha cunhada. Ela foi embora e deixou pra me cuidar, ó. Outra caluchoe, gente. Para ele de carro, passando aí na frente de casa. Eu fiz esse banquinho aqui, ó. É umas talbas aí em cima de umas latas. Pra colocar as plantas. Olha. Outra samambaia. Eu fiz esse vaso aqui, ó. E plantei essa planta aqui. Agora eu não lembro o nome. Olha. Gente, esse daqui. Deixa eu tirar essa onze horas daqui. Tá vendo? Essa jarra. É uma cafeteira. Eu achei no lixo também. Prantei meu pezinho de caco daqui. Eu achei que ficou tão lindo. Vocês não acharam? Tá toda quebradinha, mas ela tem furo, sabe? Que era uma cafeteira, né? Tava jogada. Então, olha a minha outra caluchoe, ó. Bonitinha. Uma rendinha portuguesa que meu esposo plantou aqui. Gente, não ignora. É, ignora a bagunça, tá? Olha. Aquela orquídea que eu plantei. Nesse vaso que meu pai fez. Olha como ela tá linda já. Com florzinha. Olha, gente, a nova morada. A nova moradora aqui, ó. Moradora que nem disse eu. Ai. Olha. Aquela uma que já tem vídeos aí, né? Eu reprantei ela que eu ganhei da minha filha. Olha, ela não caiu a florzinha. Ela não sentiu nada. Da minha mãe já caiu. A florzinha dela. Olha, gente. Isso aqui é... Eu queria tanta mudinha disso. É... Ai, como que é o nome agora? Avenca? Nossa, eu era louca pra mudinha de avenca. Aí eu cheguei na casa da esposa do... Do primo do meu marido. Outro dia. E ela tinha lá um pé. Tava lindo. Eu falei, você vai dar uma mudinha dessa pra mim. E ela deu. Olha, isso aqui é um pé de... A minha amiga que me deu essa planta. É um caco. Eu coloquei casca de ovo aqui. Diz que a flor dela atrai inseto, né? Que nem mosca, formiga. Olha, eu não sei se aqui vai ser a flor ou se é um brotinho. Eu não sei. Gente, eu não posso ver essas coisas, ó. Esse daqui... É uma jarra. Ela tá quebrada. Também achei no lixo. Quebrada aqui, ó. E eu plantei uma mudinha de arruda. Eu acho que vai ficar bonito. Já tá bonito, né? Vamos ver. Olha meu caco aqui na nova casa dele. Comprei esse vaso da minha amiga. Olha a minha suculenta dentro do coco. Olha esse caco aqui que minha mãe trouxe lá de Alagoas. A minha orquidinha. Outra planta lá atrás, que eu não sei o nome. Olha, gente. Olha lá. Olha a outra orquídea também. Da mesma daquela. Já tem aí um vídeo dessa orquídea aqui, ó. Lembra que quando eu tava reprantando essa? Eu mostrei essas. Naquele dia essa daqui caiu. Aí eu tive que plantar dentro desse pote. Ai, que dó que deu. Ela caiu um tombo naquele dia que eu fiz o vídeo. Olha. Tão bonitas. Olha, ganhei uma mudinha de chifre de viado. Vamos ver se vai pra frente. Eu não tenho muita sorte com isso aqui, não. Olha aí, Patrícia. Minha amiga Patrícia aí do canal Patrícia Louca. Olha, eu invejei de você. Não, invejar não. Eu copiei, mas eu não fiz o vídeo, tá, amiga? Fazendo, né? Gente, vai lá no canal da Patrícia. Ela ensina a fazer esses vasinhos. Eu achei muito fofo e eu coloquei aqui. Ficou lindo. Isso aqui eu fiz de telha. É um arranjo artificial. Eu fiz com a telha, mas aqui é papelão, né? E coloquei aqui. Acho que isso aí que ficou interessante. Bom, eu e minhas loucuras. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Pendurei aqui também essa plantinha. Olha. Minha outra planta. Agora vamos aqui. Olha. Minha sambambaia. Olha, gente. A outra sambambaia. Eu fiz também esse vazinho com garrafa pet. Que eu vi no canal da Dica de Mag. Olha, amiga. Aí, ó. Garrafa pet. Eu fiz. Ó. Eu copiei de você. Eu achei que ficou legal. A minha cespinha ali de orquídea. Da terra. Olha. A outra aqui também, Dica de Mag. Olha. Prantei a orquídea aqui dentro. Olha como que bonitinha que ficou. Tá? Gente, o canal da Dica de Mag. Vão lá ver. Ela ensina muita coisa. Inclusive, ela ensinou a fazer esse vazinho. E eu fiz. E ficou bem bacana. Eu amei. Olha. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui. Do motorzinho. Meu esposo que fez aqui um... Tem um criame de peixe aqui, ó. Dentro desse negócio. Mas não se preocupe que não dá bem de nada. Porque já tem peixe aqui. Deixa eu ver se nós ver os peixinhos. Ai, não dá pra ver os peixinhos. Porque eles estão lá dentro. Mas ficou legal esse barulhinho aí. Eu gostei. Combinou com as plantas. Olha, gente. Então, é isso. Minhas plantas estão assim. Gente, comenta, tá? Compartilhe. Dá o seu like. Tá? Seu like é bem importante pra mim. Vamos voltar lá. Eu joguei água aqui, né? Aproveitei que o carro não tá. Meu esposo saiu com o carro. Olha. Então, as novidades eram essas. Era a calochuê. Que linda que ela tá. Ela cresceu muito. Eu tive que tirar ela de lá. Né? Nesse vaso aqui. E essa outra calochuê aqui na planta. Nesse vaso lindo. E essas coisas aí, gente. Olha. Como que ficou. Eu gostei. Se vocês gostaram, dá o seu like, tá? Comenta, compartilhe. Tá bom? E é isso aí, gente. Ficam com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quando tiver mais novidades, eu faço outro videozinho e mostrando pra vocês. Ok? Tchau. 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 Tchau.